Atenção Escuta aí, Bruno Tem que prova pra saber se o beijo é bom Tem que prova pra saber se o abraço é carinhoso E na cama tem que ver se tem o dom De mim, eu deixei pra ver de novo Renato, só pega, eu tô experimentando Renato, só pega, eu tô experimentando Pra achar o amor da minha vida, só vai procurando Se eu não encontro minha metade, eu pego a metade dos outros Afra-de-se, amor, é só um beijo para amor Se eu não encontro minha metade, eu pego a metade dos outros Se eu não me encontro, minha verdade, eu pego a metade dos outros Se eu não me encontro, minha verdade, eu pego a metade dos outros Tem que provar pra saber se o beijo é bom, tem que provar pra saber se o beijo é carinhoso Na cama tem que ver se tem o dom, que me enlouquece pra eu querer de novo Se eu não me encontro, minha verdade, eu pego a metade dos outros Juninho não, Alisson no posto, contrato, Juninho, Alisson no posto Isso é pra Deus, é não, é só um teste pra namoro, o senhor me encontro, minha verdade Isso é pra Deus, é não, é só um teste pra namoro Essa música é a cara, meu amigo papá